Uma das coisas que é muito legal no software livre é que você pode trabalhar em vários projetos muito legais. Então esse projeto e esses slides foram desenvolvidos para a Dr. Jill Tartar. Ela é uma astrofísica e diretora do Instituto do SETI. Então ela quer perguntar, somos realmente mesmos no universo? Será realmente que estamos sozinhos no universo? Então na física, não é tão comum que eles falam de um, dois, um milhão. Eles falam sobre o meio. Porque quando você encontrar uma segunda instância de algo, você provou que é possível. Então se você acha, por exemplo, que acha a segunda instância, você pode provar que isso é possível. E que o universo vai ter muitos milhões de exemplos disso. Então se houvesse pessoas lá fora, no universo? Talvez eles nem pareçam com a gente. Mas eles olhavam, por exemplo, para a noite. E eles perguntariam a mesma coisa, será que existem outras pessoas lá fora? Então, por exemplo, se eles podiam ter algum atalho de como que a gente poderia conhecê-los? Por exemplo, se a gente pudesse ver, por exemplo, as assinaturas técnicas deles, já seria uma pista. Por muitos milênios, muitos anos, pessoas estão tentando procurar por respostas. É uma coisa muito comum, muito natural. A gente quer saber quem somos nós. E, claro, quem mais está por aí? Nós não conseguimos detectar inteligências nas distâncias, por exemplo, de estrelas. Mas talvez a gente consiga detectar as suas tecnologias. Então, a gente procura coisas que não ocorrem na natureza, na esperança que tenha sido colocada por um outro tipo de inteligência, que a gente pode conceber. 50 anos atrás, a gente começou um esforço de ciência exploratório chamado SETI. SETI significa Procura por Inteligência Espacial. SETI, por exemplo, usa as ferramentas da astronomia para procurar evidências de tecnologias em outros tipos de universos. Nós sabemos, por exemplo, que a nossa tecnologia é visível a uma certa distância. Talvez a tecnologia deles também seja. A gente procura, por exemplo, redes de comunicação. Shields contra o impacto asteroide. Escudos contra a radiação. Talvez algo totalmente inesperado que pode gerar sinal. Talvez alguma coisa, por exemplo, que seja totalmente visível que gere algum tipo de ponto. Nós estamos procurando, por exemplo, por sinais de rádio ou ópticos. At wavelengths that a determined program of searching might discover. No comprimento de onda, por exemplo, que seja visível ou seja detectável. Nosso Sol, por exemplo, está visível há 400 milhões de anos-luz na nossa constelação. Nós sabemos, por exemplo, que muitos planetas são muito diversos. An exact twin to Earth has not yet been found. E, por exemplo, alguma coisa semelhante ao nosso universo ainda não foi descoberto. Mas, por exemplo, a nave espacial pode, por exemplo, tentar descobrir o que existe lá fora. Mesmo que seja algo extremamente raro. Ainda existem, por exemplo, 100 milhões de galáxias que podemos estar descobrindo. Nossa civilização pode ser, talvez, uma das centenas, milhares ou milhões de civilizações que se esteja por aí. Isso porque a gente, por exemplo, não consegue acessar a velocidade da luz ainda. É fácil, por exemplo, perceber como que o universo pode ser populado. Mesmo com esses grandes números, é um espaço imaginavelmente grande. Nosso próximo Sol está se deteriorando à velocidade da luz. É, por exemplo, 8 minutos para a luz do Sol chegar na Terra. A Proxima Centauri é a estrela mais próxima da nossa galáxia. É 4.2 anos-luz da luz da gente. 4.2 anos-luz, desculpa. A liga da nossa galáxia, apenas a nossa galáxia, é 75 mil anos-luz de distância. E a nossa Andrômeda é a única galáxia que está a mais próxima da gente. É 2.5 milhões de anos-luz de distância. Então qualquer sinal que nós detectamos de uma civilização inteligente foi enviado um tempo há muito tempo. Então qualquer pesquisa que nós fazemos vai olhar para o seu passado, não para o seu futuro, não para o seu presente. Então qualquer pesquisa que nós fazemos, a gente sempre vai estar vendo o passado deles, não o presente. Nós também sofremos, por exemplo, com a questão do tempo. Então o que vai determinar o sucesso do SETI é a distância geral entre tecnologias ao longo do cosmos. Então o que vai determinar o sucesso do SETI é exatamente qual a tecnologia que está do outro lado do cosmos. Distância entre espaço e distância entre tempo. Para que duas tecnologias estejam muito próximas, para que consigam se interagir, A chave é a longevidade. Nós somos uma tecnologia muito nova. Em um universo muito velho. E nós ainda não sabemos se é possível que a tecnologia persistem. Nós não sabemos, mas é possível que algumas tecnologias fiquem ainda persistindo. Essas são imagens de planetas que estão vindo e saindo, mas a gente pode não estar mais vendo eles. Isso é por causa que o professor Philip Morrison, Isso é por causa que o professor Philip Morrison, referiu ao SETI como a arqueologia do futuro. Se refere, por exemplo, como o SETI, que é a arqueologia do futuro. Porque a determinação do espaço e do tempo nos força a gente ver o passado. Mas, isso também implica que a gente talvez tenha um futuro muito extenso. Nós não sabemos se vai ter outras tecnologias fora com as quais podemos nos comunicar. Mas, com certeza, nós vamos ser um deles no futuro. Nós somos, por exemplo, uma pequena ilha muito frágil nas possibilidades. Nem todas as possibilidades são desejáveis. Ficar um outro na tecnologia significa que as possibilidades são ineladas. Uma, por exemplo, a possibilidade na tecnologia pode ser ilimitada. É um futuro muito mais esperado. Pode ser, por exemplo, um futuro muito mais desejável para a gente. Carl Sagan nos lembrou que somos o estrelas de estrelas. Então, é possível que quando a gente descubra algum tipo de estrela, a gente possa saber exatamente até quão longe a gente estava. Se a gente está em São Francisco ou em São Paulo, ou, por exemplo, muito perto da Via Láctea, nós somos o que acontece quando uma mistura primordial de hidrogênio e helio evolui por tanto tempo que nós começamos a se perguntar de onde ela veio. Nós, por exemplo, queremos saber como que o helio e o hidrogênio ficam juntos e a gente quer saber exatamente como que isso pode acontecer. Come on. Em 1959, Kosoni e Morrison publicou o primeiro relatório sobre o SETI. Então, o SETI já tem 50 anos. Em 1960, o professor Drake conduziu o projeto chamado OSMA. O primeiro pesquisa do SETI. No período de quatro meses, Tau SETI e Epsilon Eridani foram observados por um total de 150 horas. Ele não achou absolutamente nada. Mas eles viram, por exemplo, uma aeronave voando entre elas. O que lhe ensinou que a tecnologia terrestre pode ser confusada com a tecnologia extraterrestre. Que coisas, por exemplo, terrestres podem ser confundidas com coisas extraterrestres. Em 1984, Em 1948, O Instituto SETI nasceu. E eles tentam responder a pergunta com a tecnologia do século XX. E a gente foi tentar pesquisar com a tecnologia do século XX. Eles não tinham ilusões sobre o quanto grande esse trabalho será. A gente realmente não tinha nenhuma ilusão de qual o tamanho desse trabalho fosse. Imagine that you were a scientist trying to determine if there were fish in the ocean. Para determinar se existe peixe no mar. You take a glass You dip it in the ocean. You look No fish. Não tem peixe. there are no fish in the ocean. Unfortunately, that logic doesn't work. But when we look for intelligent life, we're looking in very small samples in a huge pool. a gente procura, por exemplo, pequenas amostras num espaço que é muito grande. A good numerical approximation is in all the searching we've done in the last 50 years. Uma da aproximação muito perto que pode fazermos nos últimos 50 anos. We've examined about as much as a glass of water to the ocean. A gente, por exemplo, tem observado pequenas quantidades de copos como a gente observava no mar. And, needless to say, a single glass isn't going to determine whether there are any fish in the ocean. So, a monumental task remains. But our tools are getting exponentially better. Today, SETI researchers conduct both radio and optical searches that have been compressed in frequency or in time. So, carrier waves or laser pulses. That's because these phenomenon don't exist in nature. So, the trick for optical SETI is to count the individual quanta of light. Which are called photons. I just spent 10 days I just spent 10 days reading their code. I know a lot more about radio astronomy than I ever wanted to. What they're measuring is voltages. as the photons hit the sensors they're converted to voltage. So, we know that O-SETI systems would be able to see our technology. So, we know that O-SETI can see our technology. In Northern California under the magnificent arch of the Milky Way and very close to Mt. Lassen where is Mt. Lassen in that picture? It's right about there. It's a new kind of radio telescope. The Allen telescope array was designed and built by the SETI Institute and the University of California at Berkeley. It's able to conduct SETI observations nearly 24x7. Continuously. We recently built the first 42 of the telescopes. This is the first telescope built of a large number of small dishes. How many of you saw Contact? The movie Contact with Jodie Foster? Do you remember the telescope? That was our telescope. That was really our telescope. Okay, because they were so small they're using technology to amplify what's band. This makes silicon as important as aluminum. And programmers very important. The dish has the potential to increase sensitivity ten times what Arecibo can see. O prato, por exemplo, pode aumentar dez vezes mais que o sistema de Arecibo consegue. And we use Moore's law to get additional processing power on this data that we gather. and we can get more of the process to really facilitate all this. Working on the prezo here. So, we can detect a signal equivalent to the Voyager signal. Voyager 1 has the signal it's sending is the same power as a Christmas tree light bulb. And right now it's coming from 106 times as far away as our sun. It's difficult to see in this picture. But with our technology we can enhance the signal. It allows us to see things that are very far away. If funding permits us to grow the Allen telescope to 350 antennas we'll get 10 times as much power. They'll be organized in a Gaussian random pattern. And we should be able to do much more continuous search and get through the sky much more quickly. So nobody can promise that we're going to find ET. But we can promise that our science is moving as fast as it can to solve this problem of looking. for now we can detect the Earth's strongest radio transmitter which is the giant Arecibo observatory if that transmitter was a thousand light years away. If that transmitter was a thousand light years away. And we are now capable of finding signals no brighter than we can generate ourselves. So SETI can change everything. And now we're going to get into the announcement. So just in the same way that Campus Party brings hackers from around the world together, around Brazil and South America together, you guys work on technologies that have the potential to impact all earthlings. We know that because of this. This kind of a mirror of the Earth, as we envision ourselves from space, can change the perspective of every human being. It makes it one of the most profound endeavors in human history. Last year, Dr. Jill Tartar, presented her ideas at TED. You know the TED conference? And she won what is called the TED prize. Yeah, por exemplo, ela quer realmente ganhar o prêmio do TED. Which is two years of extra support to make a dream come true. And this was her dream. And this was her dream. she wants to tap into the global brain trust. The open source community of developers is a potential resource for SETI's search and analysis. So we need an online environment where code can be shared and data can be assessed. We need to develop new algorithms and improve existing ones. These are creative tasks that challenge technical proficiency in an environment that can change your perspective as well. que estamos sempre trabalhando. Now in this picture they're going to be open-sourcing this is SETI Quest that we're announcing today. They're going to be open-sourcing all of their code. Including the data handling all the filters and the way to speak to the telescope. Additionally they will be providing live data feeds for the first time in the history of the world world where literally anyone can access this data. Interestingly enough in the 26 years of the SETI Institute they've been concentrated on looking for a specific kind of signal. But there's another kind of signal that they don't look for that is probably better detected visually. Because this is still the best computer. Finally the internet is robust enough and processing is fast enough that we can beam direct pictures of what the telescopes are seeing to people. We still need to write the clients. We're hoping to attract the game community the open source community digital signal processing community to come together and create these clients. I want one on my phone. I bet you want one on yours. The idea is that every few seconds everyone in the world looking at this client would get the same picture and if enough people decide that picture is interesting that will tell SETI to turn the telescope. So it will be an interactive game that has huge potential to change the human race. I have no idea what that picture is to... Oh, that's about kids. We're hoping as well that the open source project will inspire a new generation of citizen scientists. We'll be developing educational materials through the SETI Institute that will make it easier for you to understand the code. We'll be including the software that draws the visual plots. in addition to the data, which will allow all kinds of data manipulation to happen. The other day, one of the visualizers we talked to said, what about blind people? What if we converted the signal to sound? Very interesting ideas about how we might do this differently. And for me, at least, it's very exciting. So the other thing is, start thinking of yourselves as Earthlings. Dr. Tartar would say, go to Facebook, go to Twitter, and change your location or your status to Earthling. Então, por exemplo, muda, por exemplo, status o seu status para cidadão do planeta. Start thinking about this. Go to SETIQuest.org, it's live now. There's a lot of educational material there. And we're getting ready to push the first bit of code of the code. We'll be pushing sample data and APIs for the data. We'll be pushing sample data and APIs friends of the SETI projects. There's lots of social media on the site. So that you can stay informed about what we're doing. Become citizen scientist today. Is there anybody that didn't get a sticker? Come on up, you can get them. Thank you very much.